Fala, galera! Beleza com vocês? Mais um vídeo aqui de Rumble Hockey e desta vez, galera, nós vamos jogar um torneio, mano. Tá ligado o torneio? O torneio tá aqui, galera. Nós vamos abrir ele com umas gemitas ali, né? Porque nós já jogou aqui algumas... Meu Deus do céu, foi feio pra caramba! Mas não podemos... Ainda bem que eu não gravei as feiuras, galera. Ainda bem, ainda bem. Mas olha só, galera, nós vamos vir aqui brincar hoje. E com isso também, galera, quero lembrar vocês que nós já estamos brincando meia toy aqui dentro da loja. Dentro da loja? Da loja não, né? Dentro da loja. Aqui é AlexTM, galera. Vocês não podem esquecer de me apoiar. E também deixa o like aí no vídeo, que é muito importante pra fortalecer cada vez mais o canal, tá ok? Vamos lá, então, galera, para os nossos salve-salves de hoje. Faz tempo que eu não mando salve pra vocês. Mas no último vídeo... E aí, Alex! Deus do céu livre, hein? Olha aqui, galera. Então nós temos aqui um salve-salve! E aí, Alex? E aí, Alex? Nossa, mãe! O Roger Moretti tá aí junto com a gente! O Breno Loureiro! Galera, se inscreve lá no canal do Rod, cara. Tá muito top lá. Ele faz live todo dia. Luiz Cabral! Fala, Alex! O Torto TM! O William Lee! Nós temos aqui o Mandara! Madara! Top, né? Coisa de scrap! Tá aí junto com a gente! E o Gabriel Fernandes, João Luciano e o Alok TM! Salve, salve! Alex, por que você saiu do clube e voltou e agora é membro? Não entendi. Então, eu saí do clube... E eu expliquei lá, cara! Eu saí do clube para gravar um ataque, uma batalha que os caras tinham feito, tá ligado, mano? Agora eu já estou de volta. Então, se você quiser voltar pra cá, ó, aqui fica à vontade, beleza? Então, vamos lá! Vamos lá, galera! Vamos aqui, então, pra nossa queridíssima batalha. Então, vamos carregar aqui o nosso... Tchopro! Tá aí, galera! Nós já estamos aqui, já probuscando um torneio aqui pra gente ver como que vai ser esse torneio. Eu espero ganhar, né, cara? Mas se não ganhar, tá bom, tá bom. A gente entende também, né, galera? Não é todas que a gente ganha. No meu caso, o Alex, né, não tá ganhando sempre, né? Porque esbarrou nos 4 mil aqui e quem é noob, vocês sabem, né? Não consegue subir! Opa! Ele tá entrando no torneio. Vamos lá, vamos lá. Tá entrando. Vamos ver aqui a chave, galera. Vamos ver a chave aqui. Eu vou lutar contra... Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó, o pessoal já tá falando aí, ó. O pessoal já tá falando. Salute, salute, salute. Ó, oi. O Claudio Jr. Olha o Ismael. Olha aqui o Alok TM. Acabei de mandar salve pra ele, galera. Olha aí, ó. Tá ali. Ele tá em outro clube. Ele saiu daqui, não sei por quê. Mas tudo bem. Olha aí, ó. Daí tem o Claudio Jr, que é do Brasil. O resto, mano. Sabem, me deu de onde que é. Começou, galera. Vamos lá, então. Eu não sei por que esse coraçãozinho saiu aqui, galera. Eu tá bobo esse coraçãozinho. Deixa eu arrancar esse cara aqui antes que ele faça gol em mim. Beleza. Vou soltar aqui a Shiba, né? A Shiba aqui, ela é muito importante nessas horas, né? Principalmente com o cara ali, né? Olha lá. Pega, 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 pega. Não, mano. Não. Faz gol. Isso! Golaço. Não deu tempo. Vamos tirar ali o Lobo, cara. Porque o Lobo disparou. A gente se ferra. Olha lá, galera. Então, o ventilador dele. Olha lá. Não. Não foi gol. Mas que caramba. De novo, de novo, de novo. Não foi, não foi. Eu deveria ter jogado o coração ali, mano. Mas tudo bem. Eu arranquei ali os dois dele ali. Olha só. Coração. Shiba. Meu Deus do céu, cara. Tudo pra não levar gol, mano. Não, não. Não bate no meu bichinho. Ai, meu pai. Ah, grudou. Agora. Ah, não acredito, mano. Não precisa ser bola curva ali. Não valeu, cara. Não faz bola curva, mano. Olha aqui. Dois de uma vez? Não. Sai fora. Pega. Pega a pelota. Pega a pelota. Faz gol. Faz gol. Faz gol. Faz gol. Faz gol. Isso. Segunda do Macaco Veloz aqui, galera. Vamos soltar aqui. Beleza. Vamos tirar o goleiro dele. Vai lá. Golaço. Aí, ó. Finalizada aí, galera. Com 3x1, galera. Vamos lá. Vamos ver se tem partida. Tem partida ainda, galera. Opa. A Loki tem M aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui. O que tá acontecendo? Tá 1x1, galera. Tá 1x1 aqui. Opa. O touro ali arrancou ali. Auguste. 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 Não, é Auguste. 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 Ah, vamos lá, banho. Opa. Ele repeleu lá o Auguste. Mas vamos lá, Loki. Vamos lá, Loki. Olha o sapo. Olha o sapo. Olha o sapo onde que tá. Tocou. Não foi gol. Tirou. Tocou. Não foi gol de novo. Olha lá. Tocou pro panda. Ih, veio o crocodilão ali. Lascou tudo. Dos dois lados. Vixe. Agora veio o touro. Veio o bomba. Meu Deus do céu. Jogou tudo que tinha direito ali. Vai empatar. Vai empatar. Vai empatar. Ah, que empatar? Desempatou, na verdade, né? Desempatou. Ele é 2x1. A Loki tá perdendo, mano. Vixe. 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 Olha lá. Rodiou, cara. Ele não fez gol, mano. O que que é aquilo? Vamos lá. Vamos lá. Tanuquinho. Tanuquinho. Fez gol da vitória, Loki. A Loki perdeu aqui, galera. Então eu vou batalhar contra o Agus. Vamos lá, então, né? Tem uma partida guardando ali, galera. Até vou escrever aqui. A Loki perdeu. KKK. Acho que ele saiu de tanta raiva, cara. Porque ele viu que era eu que tava aqui. E lá. Agus. Olha lá. Já marcou ali, galera. Olha lá. Sou brasileiro. Sou brasileiro. Vamos ver aqui. E aí, Claudio. Mandar aqui um olá pra ele. Vai começar em 5 segundos a minha batalha aqui contra o Agus. Então vamos lá. E... Começou. Começou. Ih, galera. Parou. Parou o negócio aqui, mano. Não vai pra frente. Não. Ih, louco. Ah, deu treta. Quer ver? Quer ver que não entrou na batalha, mano? Meu pai amado. O que aconteceu? O que aconteceu? Vai. É 3. Ah, eu ganhei de 3 a 0. Como isso, mano? Ah, ele saiu... Ele, eu acho, deslogou da partida. Sei lá o que aconteceu, mano. Olha lá, ó. Ganhei sem batalhar, não. 3 a 0, cara. Vamos ver aqui a partida... Ih, fim da partida. LG Rian, mano. LG Rian. É ele que nós vamos batalhar. Tem mais duas partidas ainda acontecendo. Tá lá. Tá, tá. Tantã. Tantã. Não. Nada acontecendo por aqui. Ganhei de 3 a 0. Tá bom, né, cara? Fiquei até emocionado agora. Vamos ver aqui. Ó, o Claudio ali. O Claudio tá jogando, mano. Vamos ver. Ó, o Claudio tirou o goleiro. Tirou o goleiro. É só fazer gol. Ih, mano. Não foi. Olha lá. Filha da mãe. Soltou o sapo ali. Segurou. Soltou. Não. Credito. Ixi. Arrancou o goleiro do Claudio. Vai estar no Kim agora. Ih, mano. Não vai fazer gol, tá no Kim? Vai. Filha da mãe. Lá, ó. Quase. Olha lá. Não chutou o panda, cara. Sorte que o panda ali não chutou, mano. Ó o sapo. E agora? Dois. Dois pro... Pabem de Deus ali o nome do cara. Ih, errou a pelota. Lascou tudo. Empate. Dois a dois. Ixi, Maria. Jogou. Tirou o goleiro do Claudio. Lascou, cara. Lascou. Ih, agora vem. Jogou o crocodilo. Uh, o goleiro vem na hora, mano. Não salvou ali a pátria. Ixi, quase que foi gol, hein. Vá. Ih, arrancou o goleiro. Já era. Já era. Ih, já era. Só jogar o sapinho. Finalizado. O Claudio ganhou. É, então o Claudio ganhou ali, mano. Ó, 23 segundos pra começar a nossa partida aqui. Aí, ó. Pega. É, ele falando pega ali da... Daquela batalha ali que ele teve, mano. Vamos lá. É, meu trofézinho ali já melhorou, né, cara? Não tá tão ruim assim, né? Então agora nós vamos batalhar aqui contra o LG. Não sei das quantas ali. Pra começar. Começou, galera. Vamos lá. Vamos aqui. Ele soltou a bomba. Eu soltei o Panda. Perdi o goleiro. Soltei aqui a Shiba. Ainda bem que ele não tinha pra contra-atacar. Beleza. Vou deixar carregar ali o meu Macaco Veloz. Não, no Macaco Veloz, não. Vamos lá no Touro mesmo. Vai que não desce tempo, né, mano? Ah, não foi gol, cara. Não, de novo. Gol. Ah, isso aí, sapito. Não. Ih, joguei errado, cara. Levei esse gol aqui de bobeira, mano. Porque eu tinha o coração ali bem tranquilo de usar. Ó. Ih, cara. Ih, mano. Quase. Boa. Segurei. Vamos lá. Agora eu tenho aqui. Olha lá. E a preta com o papai aqui, ó. Ih, não foi gol. Caramba. E ainda perdi. Ah, mano. Não deu pra fazer o gol. Golaço do sapinho. É isso aí. Bora, bora. Coraçãozinho. Segurou. Jogou pra lá. Acabou o tempo do nosso amigo ali. Lá vem o sapo. Vamos jogar aqui o cocodilo. Boa. Segurou o touro lá também. Tá valendo. Eu sabia que ele ia jogar a pelota, cara. Eu tava esperando. Tava esperando. Bora lá. Não. Ufa. Salvando a pátria ali, ó. Ó o macaco velho. Agora dá boa. Agora dá boa. Não deu boa. Ah, levei o gol. Ai, cara. Ali foi foda. Vacilei. 2x2, mano. Só falta eu perder aqui agora. Meu touro foi pro Beleléu. Ele tem a pelota. Vem. Manda a bola. Manda a bola. Isso. Garotinho. Boa. Boa, boa, boa. Boa. Gol da vitória. E manda uma risadinha pra deixar o cara bem pé da vida. Boa, galera. Boa, boa, boa. Agora vamos lá pra última batalha contra esse China aqui que ganhou de 3x0, mano. Vixe, Maria. Será que eu ganho essa? Será que eu não ganho essa? Meu pai amado. 5 segundos pra começar, galera. Boa. Começou. Bom, ali. Seguramos. Boa. Tá subindo ali. Opa, protegemos. Beleza. Não, mano. Não. Aí é sacanagem. Cara, não existe isso, cara. Olha lá o jeito que o cara fez. Ah, não. Fui humilhado. Vamos ver o que vai vir aqui. 250 de ouro. Não vai lá, não vai lá. Fiquei até bravo aqui, galera. Fiquei até bravo aqui. Mas é isso aí, galera. É isso aí, né? Ganhamos aqui em segundo lugar. E ficamos por aqui. Um abraço a todos. E... BOOM! A NETESTING